Música Parem os carros, olhem só que ousadia E bem afrita a poesia resolveu nos encantar Malabarismos, ilusões de aquele bicho Esqueci parte de otimista se puder se equilibrar Abram janelas, vejam só que ousadia Recorrer a utopia para a dor inebriar São acrobatas, são palhaços sem sorriso Que na força do improviso vão tentando enfeitiçar Palhaços abrindo sorrisos Sufocando o pranto, não podem chorar Artistas espantando a fome Em breve ousadia, ousando encantar São bons artistas, sem aplausos, companhias Sem ninguém que devaliar, de superar Ilusionistas enganando a própria fome Numa dor que se consome, num dever de apresentar Passou o circo e ninguém viu a magia Que deu cor à fantasia para a rua se enfeitar Vejam de novo que o palhaço quando chora Sempre manda a dor embora para o show recomeçar Vejam de novo que o palhaço quando chora Sempre manda a dor embora para o show recomeçar Palhaços abrindo sorrisos Sufocando o pranto, não podem chorar Artistas espantando a fome Em breve ousadia, ousando encantar Palhaços abrindo sorrisos Sufocando o pranto, não podem chorar Artistas espantando a fome Em breve ousadia, ousando encantar Música 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 Música